E ainda também na senda desta problemática, deste legelo, gostaríamos de saber se concorda com o facto de o crime de violência doméstica ser um crime público, ou seja, não dependendo do impulso processual, do ofendido ou da ofendida, basta denúncia. Concordo, concordo absolutamente. É um tipo de crime em que a vítima está numa situação absolutamente fragilizada e muitas vezes impossibilitada de discernir, porque há, para além das questões de dependência familiar e dependência económica, há uma dependência emocional muito forte. Há essa hegemonia do agressor sobre a vítima, e é uma das características do crime de violência doméstica, que também se refletem na própria liberdade para poder fazer uma queixa. As pessoas muitas vezes não têm essa força, essas condições para poder dirigir-se à polícia e fazer queixa. Portanto, aqui, tendo em conta os bens conflituantes que pudessem estar em causa, parece-me que a proteção da vítima aqui exige que a própria sociedade a proteja e que ela não tenha que se proteger sozinha. E, aliás, tenho feito uma reflexão muito profunda também acerca dessa questão nos crimes sexuais, que aliás também está agora na ordem do dia, a questão, pelo menos, se não torná-los crimes públicos, pelo menos o alargamento do direito de queixa. Tenho-me confrontado até em termos profissionais de alguns processos com a dificuldade que as vítimas têm em tempo útil, nos três, seis meses, de poder estar psicologicamente bem para ter a coragem de fazer uma queixa. E, portanto, sim, são questões que temos que refletir porque não são crimes, não podem ser vistos como outros crimes. Portanto, tem que haver aqui uma distinção entre crimes que realmente destroem as pessoas psicologicamente e as impedem de poder, em seis meses, em muito pouco tempo. E, portanto, pelo menos este alargamento também me parece, e é essa a tendência também europeia e até mundial, parece-me que cada vez faz mais sentido darmos aqui mais tempo para que as pessoas possam, de facto, sair do ciclo de violência ou sair do trauma, tentar curar-se em parte do trauma e depois ir tratar destas questões jurídicas para que os abressores não fiquem impunes. Até nestes casos estamos a falar por relações duradouras e a vítima pode desenvolver, nutrir face ao agressor, desenvolve o que se denomina síndrome de Estocolmo, em que se desenvolve uma certa simpatia, ou seja... Sim, há uma grande confusão mental aí, não é? E, aliás, uma das armas do agressor é mesmo essa. Por isso é que a violência psicológica é tão fundamental neste tipo de crimes, porque se conseguirem manipular a nossa cabeça, mais facilmente conseguem ter poder sobre nós.